Bem, primeiramente, não estou aqui com cunhos políticos de partido nenhum, nem o A, nem o B, nem o C, nem o D. Estou aqui sim, para fazer uma reclamação, para fazer um pedido com mulher, mulher guerreira, trabalhadora, honesta, que aos 65 anos está ralando ainda, sabe disso? Então, senhor, excelentíssimo senhor Eduardo Bolsonaro, o senhor citou meu nome na CPI da fake news. E eu me senti muito humilhada, porque, em primeiro lugar, o senhor citou dizendo que eu gosto de fazer filmes. Eu não gosto e nem gostei nunca de fazer filme nenhum desse cunho aí que o senhor está pensando, que o senhor falou. Eu fiz sim, e não me envergonho, porque eu fiz por dinheiro, porque eu precisava de dinheiro, porque eu tinha filho, tenho filho, eu tenho netos, entendeu? E eu trabalho sozinha, desde os meus 16 anos, que eu me sustento, eu não tenho pai para me sustentar, não tenho mãe, não tenho marido, não tenho nada, sou eu, sozinha, uma mulher que trabalha sozinha, para se defender, para trabalhar, para se sustentar. Então, eu não acho bonito o que o senhor falou, sabe? Porque eu não gostei não, eu não gosto. Pegue todas as minhas entrevistas, todas, desde a primeira, até o dia de hoje. O senhor vai ver que sempre eu falo, eu tive que beber muito, ao ponto de ter coma alcoólica, para fazer esses filmes. O senhor sabia disso? Pois é, porque eu não gostava, porque não é da minha índole, mas foi um dinheiro que eu precisei na hora, foi um dinheiro que eu precisava para ter minha casa e para ajudar meu filho a ter a casa dele. Então, eu não gostei e não gosto. Eu só peço que me respeite. Se o senhor sabe da minha história, eu só tenho que me respeitar. Se o senhor não sabe, vai ver. Pegue minha história, o senhor vai ver. Eu trabalho sozinha, eu ralo muito para sobreviver. E eu não ofendo ninguém, nunca ofendi e não ofendo. E não estou aqui para ofender, não estou aqui para nada, não. Eu só estou aqui falando porque isso está me machucando muito. Isso eu vi anteontem e estou, desde ontem, engolindo para não falar, para não fazer esse vídeo. Mas só que eu acho que se eu ficar quieta, sabe? Acho que isso aí vai falar assim, ah, ela não está nem aí para o que falam dela. Não, eu estou sim. Eu gosto de respeito. Eu sou uma mulher, eu mereço respeito. É só isso que eu quero. Respeito com Rita Cadillac, Rita de Cássia Coutinho. Despeito com Rita Cadillac, Rita de Cássia Coutinho. Vamos lá.